O Itapechinho agora acompanha nesse momento a entrada da banda do Ministério Plim de São Paulo. O Itapechinho agora acompanha nesse momento a entrada da banda do Ministério Plata do Ministério Plata do Ministério Plata do Ministério Público. O Itapechinho já se assinou pra te dar o melhor. A banda do Ministério Plata do Ministério Plata do Ministério Plata do Ministério Plata do Ministério Plata. E sua vez, eu só posso dançar Diante em vez Posso voar Posso dançar Diante em vez Posso voar Posso voar Posso voar Em vez Eu quero Triste em vez Posso voar E a dor Eu não esqueçam Eu não esqueço de me encerrar Eu não esqueço de me encerrar E a dor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau